Nós estamos em Alvorada, no Jardim Algarve, ao lado do Porto Verde, a Escola Gentil Viegas Cardoso, de ensino fundamental, médio e técnico. É a maior em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos com alunos matriculados, frequentando 3.192 alunos. Em segundo lugar fica a Escola Julinho, Porto Alegre. Houve uma discussão com um grupo de professores, a nossa representante legal do ICPERS, que faz parte, a nossa professora, foi ao núcleo, trouxe as discussões para a escola e a escola decidiu por não parar, não fazer a greve, uma vez que há um acordo entre o governo e professores do parcelamento do piso, o plano pedagógico continua tudo ok, então os professores avaliaram que não é o momento de parar, fazer greve. Isso mostra a responsabilidade dos professores com os alunos, a sua relação ética com a profissão e a compreensão de que a decisão de paralisação na Assembleia do ICPERS não contribui em nada para resolver os problemas da educação. E os professores aqui, em todo o estado, e essa escola é um exemplo, compreenderam muito bem isto. Estão funcionando, trabalhando. Hoje a rede no estado do Rio Grande do Sul funciona praticamente em situação normal, com raríssimas exceções de paralisação. E hoje é difícil nós estarmos em todos os lugares que nós investimos, porque nós já investimos 300 milhões de reais em 1.744 obras. E com a atual administração vieram e fizeram reforma de todos os pavilhões, o piso de todo, foi trocado o assoalho. Ganhamos também agora a revisão de toda a fiação que a gente solicitou, está chegando, já assinamos a obra. Eu acredito na proposta do professor, a proposta pedagógica que se vem trabalhando em cima. Os projetos que tem vindo de fora, como mais educação, que tem nos auxiliado muito, que o aluno fica o turno integral aqui dentro conosco, muito pouco número de evasão. A equipe bem estruturada, formações aqui dentro mesmo. O governo tem disponibilizado recursos para que isso ocorra. Fizemos a reestruturação curricular do ensino médio e uma política de formação permanente de professores. Os professores hoje estão estudando, como é o caso desse ato aqui na escola, que é um seminário de formação de diretores. Esse espaço que há anos atrás não existia, e hoje existe. Então dá para discutir muito bem a educação. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.